Fala pessoal, o Tread da Luz na área, como é que vocês estão? Vocês estão tronques? Tô aqui pro review de acessório, cara, porque acessório é vida, papai. Cara, músico que não liga muito pro acessório tá sempre se estripando e vocês que me acompanham há algum tempo, sabe que na época da igreja da cidade, sempre usei meu iPad ao vivo, na época eu usava iPad 2, hoje eu tô com 4min, que é esse carinha aqui, que é inseparável, por quê? Porque eu gosto de marcar algumas letras, fazer algumas anotações, sabe? Ponte, a volta, uma conversão que tem pra fazer, eu sempre gosto de fazer, e eu já há algum tempo curto esses suportes assim. Esse que tá aqui na minha mão é da Rock Music, que a X5 Music me enviou, e tá comigo já há algum tempo, eu testei ele algumas vezes, e cara, tá maravilhoso. Eu queria destacar pra vocês algumas coisas que eu curti, porque eu sei que agora que o Audio Evolution está em voga, a galera tá usando o Audio Evolution na toa, papai, sem dó nem piedade, é claro, esse tipo de acessório voltou a ser uma coisa interessante. E eu tenho visto umas coisas, galera, que eu particularmente acho meio ruim, sabe, pro nosso segmento. Aquele cara que tá tocando, ele bota o celular em cima do próprio teclado de cima, aí você toca, que tu fica balançando, ele fica tentando, não, mas tá de boa aqui, com um cabinho ligado, um cabinho Y. E esse tipo de coisa, galera, não são coisas caras de resolver, sabe, esse produto é um produto que dá um preço muito bacana pela construção que ele tem, tá. E eu vejo a galera às vezes falando, sabe, fazendo esse tipo de coisa e falando, não, mas é porque eu não tenho condições, eu acho que muita coisa é falta de, sabe, de apreço pelo teu trampo, pelo teu som, é falta às vezes de esmero mesmo. Então, no afã de ajudar os meninos, estão aqui testando produtos como esse, como a VS2 Pro, que estão aqui, e outros que eu tô sempre testando. E esse aqui me chama atenção pelo quê? Por o quê que esse me chama atenção? Bom, a primeira coisa que eu poderia dizer é que todas as peças que deveriam ser de borracha ou de algum tipo de liga plástica, são. Ed, eu não entendi esse ponto, essa analogia. Por quê? Às vezes, quando um suporte desse tem tudo de metal, ele passa uma certa robustez, mas ele vai arranhar teu equipamento. Um iPad, que é uma coisa cara, um celular top de linha, que é uma coisa cara, você vai arranhar aqui. E alguns não têm uma aderência legal, exatamente por ser de metal, escorregam muito. E acaba que você tem que tirar a capinha do celular pra guardar, dá um trampozinho. Esse aqui, ele tem de metal, só o que precisa ser de metal, como é essa parte aqui, ó. Tá aparecendo bem na câmera ali, ó. Essa parte aqui, que não tem jeito, é a parte que vai segurar o peso. A parte do parafuso aqui, mas a parte aqui em cima é plástico. Aqui fica mais gostoso de segurar, né. E tem esse ajuste aqui, deixa eu soltar um pouquinho, ó. Vou mostrar na câmera de detalhe, ó. Com esse ajuste você consegue fazer uma série de coisas. Você bota ele literalmente na posição que você quiser. E isso é bem bacana, por quê? Porque você sempre vai conseguir prender ele. Ou na sua estante STI, no seu suporte de teclado, ou no pedestal de um microfone. Você coloca ele e consegue usar ele na posição mais tranquila pro olho, entendeu? Porque você tá operando um Audio Evolution da vida, se você se quer aumentar ali no slide, eu particularmente sou muito fã de não usar nenhum tipo de controlador de slide com Audio Evolution. Porque tem que fazer mil conexões no seu iPad, no seu tablet, ou no seu celular, com um tablet desse tamanho aqui, o tamanho do meu iPad mini, você consegue o quê? Você consegue, vou postar na câmera de detalhe aqui, você consegue que o visor e os slides do Audio Evolution, os knobs, fiquem num tamanho muito bom, você faz assim com a mão. Aí tendo um carinha desse aqui, você prende na estante, deixa aqui a mão, você tá tocando, você só faz assim, ó, pro lado, e sobe, cara, eu encontrei o meu lugar, como diz o nosso querido Leonardo Gonçalves. E esse cara, eu gostei por isso, porque ele não arranha o equipamento. Como eu disse, cara, ele tem um ajuste aqui de tamanho, que é bem legal, quer ver? Vou demonstrar pra vocês, ó. Cuidado com o meu CK61, que é da X5 também, é pra você arranhar a tecla aí, não tem dinheiro pra comprar não. E eu coloco aqui assim, ó. Ajusto aqui, ajusto aqui, tô tentando fazer esse processo todo perto da câmera pra ficar fácil de você entender. Vem aqui atrás, travou, ó, botou aqui. Travou atrás, já é o... Esse aqui eu travei, daí eu mobilizo só esse de cá. Esse de cá tá fácil. Eu posso prender ele na iPad assim, ó, e aí eu só tenho que apertar esse de cá. Ah, não vou travar não, porque senão depois eu vou ter que tirar de novo. Ou eu posso simplesmente tirar o iPad aqui, ó, pegar meu celular, depois que eu travar, eu não consigo tirar, então, tentando não precisar travar. Aí eu vou ter que mexer nesse cara, porque daí fica menorzinho, né? Mas você vê que dá e sobra, ó. Dá e sobra. Vou travar primeiro de cima, e aí por último eu travo de baixo. Tá? Não, se eu travar, vou ter que de novo tirar ele também. Melhor não precisar travar. Vocês viram como ele é simples? E tudo aqui é emborrachado, mas dá uma trava boa, cara. Ó, acabou, papai. E eu não apertei forte não, tá? Eu apertei uma força normal aqui com o dedo. Acabou. Ele já não sai mais, ó. Bom, galera, eu resolvi usar aqui o pedestal do meu microfone que eu falo com vocês nas lives como exemplo de que esse cara realmente prende em qualquer lugar. E eu não tô nem com medo de arranhar o meu pedestal. Por quê? Porque onde ele precisa ter peças de plástico, ele tem. Inclusive a ponta desse torçor, desse parafuso aqui, que trava, é plástico. E voalá, tá aqui, ó, meu Samsung Galaxy, rodando aqui um vídeo, poderia ser o Audio Evolution, poderia ser a letra ou a cifra de uma música. A verdade é que esses acessórios salvam a gente. Esse tipo de acessórios, adaptadores, né? Tem adaptadores pra tudo quanto é canto aqui. Adaptadorzinho de fone, então, eu tenho um monte. Eu compro de agranel, assim. Porque sempre falta. Como sempre falta em Nier. E nós, tecladistas, gente, é preciso entender isso. Que a gente não vive só do teclado. Às vezes o cara junta uma grana, dá um tiro no teclado dos sonhos e ser bacana. Mas você tem que, ao longo da sua carreira, né? Da sua caminhada, do seu rolê, ir amelhando certos acessórios e utensílios que tornam a nossa vida muito mais interessante. É, não é? Bom, pessoal, esse aí foi o review do nosso queridíssimo Rocking Music, esse suporte pra tablets e celulares da Rocking Music, que a X5 tá trazendo pro Brasil num precinho camarada, é claro que vai ter link de compra no comentário fixado e no link da descrição. E, galera, vocês que se interessarem pelo Rocking Music, esse suporte pra tablets e celulares que eu estou divulgando hoje aqui nesse review, não se esqueçam, o meu cupom, tá? Vai estar na descrição, no comentário fixado, tanto o link de compra quanto o cupom. E, senhores, não se inscrevam de se esquecer nesse canalzinho lindo de Chuchuco de My God. Por quê? Porque toda hora que eu entro nas métricas do meu canal, tá lá. Mais de 70% das pessoas que assistem meu canal e consomem meu conteúdo aqui não são, infelizmente, inscritos no canal. Porque a vida é corrida, você vê, o YouTube te recomenda, mas você esquece de se inscrever no canalzinho lindo de Chuchuco de My God. Não faça isso. Se inscreva agora. Isso. Agora? É? Sobe aí. Botãozinho vermelhinho escrito inscrever. É isso. Aí não vai ativar o sininho. Vai saindo. Vai ativar o sininho. Me dá essa moral, leque. Ativa o sininho aí. Deixa aquele like pra fortalecer o tio e a gente se vê. Gente, tá chegando tanta coisa pra review. Tanto da X5 quanto da Samsung. Não dá mole porque vão ter pras próximas semanas muitos reviews interessantíssimos aqui nesse canalzinho. Líndio e Chuchuco de My God. Mas pra ficar por dentro, o senhor deve, a senhorita deve, além de ativar o sininho de notificações, que muitas das vezes não resolve muita coisa porque o YouTube lembra quando quer, tem que me seguir nas redditas sociales, moleque. porque é lá, Jovem Padawan, que você vai receber os spoilers nos meus stories, na sua foio, pra você saber quando é que rola o review das coisas que estão sendo testadas e revisadas pelo tio. Vejo você no próximo review aqui do canal. Fica com Deus. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música.